Olha no pequeno Mande bensive Olha pro pai Se concentra na ponta da plica Depois se concentra e contrai É sim Mande bensive Olha pro pai Se concentra na ponta da plica Depois se concentra согласia Depois se concentra Vai se concentra na ponta da plica Olha pro DJ Coitada aquela empinadinha Vai na sentadinha 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 Do pique do Detroit Olha o pique Pode bem sim Olha pro pai Se concentra na ponta do pique Depois tu concentra e contrai Pode bem sim Olha pro pai Se concentra na ponta do pique Depois tu concentra Depois tu concentra Depois tu contrai Vai se concentra na ponta do pique Parou Olha pro DJ Coitada aquela empinadinha Vai na sentadinha 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 Olha o pique